A chamada lei dos caminhoneiros começa a valer nesta sexta-feira. Entre as regras para o exercício da profissão do motorista de cargas está a jornada máxima diária de trabalho de 8 horas, com a possibilidade de prorrogação de 2 horas extras. E também a isenção do pagamento de pedágios sobre os eixos suspensos dos caminhões que circulam vazios. O decreto presidencial publicado na edição desta sexta-feira do Diário Oficial da União aponta o Ministério do Trabalho e Emprego como responsável por regulamentar questões como as condições de segurança sanitárias e também de conforto nos locais de espera e repouso dos motoristas. De Brasília, Daniela Almeida.